Olha aí rapaziada, chegando em Rodolphins! Rodolphins Fernandes! Segunda vez em Rodolphins! Segunda vez em Rodolphins! Gostei tanto de Rodolphins! Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Dorme pro macaco? Olha a plaquinha, parceiro! Bem-vindos a Rodolphins! Bem-vindos a Rodolphins! Eu sei! Tô brincando, não sei não! Eu tô filmando, né? Não sei pra onde é que vai, não! Eu vou filmando aqui, porque daí se nós perdermos, nós rodamos pra lá filmar, né? A direita tá mudando quando pega viva aqui, é o que é! Olha o Rodotrem, Rodotrem! Tá ouvindo falar do Rodotrem? O caminhãozinho Ali fundo, né? Nós viemos pra cá, bota muito bem Rodolfo tá esquisito Depois quebra o mola vai acabar com aquela ladeirinha Quebra o mola vai acabar com aquela ladeirinha Não, não, que deu o remoto Vai ter o quebra o mola Tá por aí não, Jean, ó Que me entende? Tá por aí também, mas é por aqui vai Entra ali, entra ali Vai com o recão Que se vier na altura do meio Olha a rua É, Rubio, que é o Rodolfo Olha como é que pisou a barra 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 Olha ali na goleira Olha como é que pisou a barra Eu te fico de lado pra se ver aqui E olha que pisou a barra Eu entusiasmo É que jastei E o barra É isso que fica Aqui tem a barra Onde está a barra É aqui o colégio, né, gente? O colégio é aqui, né, gente? Aí você pega e dá certo, viu? Ô, rua movimentada, dá pra ir. É aqui nessa rua? Não, pode descer, vim na barca. Ó o quebra. Olha a praça onde rodou, você é doido, mano. Fizeram agora isso aqui. Aqui não? Aqui tem um vinho, né? Isso aí. Lembra? Eu acho que eu lembro. Olha o parque. O parque de diversões, só que ele quer contar. É ali na frente. É ali na frente. Olha aí, não tem aquela moto vermelha na calçada Isso aí Achei Paralho de torno Não dá um cachorro E falou, falei um pedaço Fui, falei um pedaço, falei um pedaço Tivemos que eu estou falando um pedaço E aliás, daqui de a ver Tico pronto você pega embaixo olha que a gente tem força é outro nível e aí aí o tá abatado e aí o e aí e aí né e aí o marrom cê tá doido dá para levar quatro geladeira em cima demorou demais e aí é uma geladeira viu para quem não sabe só para o que é para o que é para o e aí o que é que precisa né E aí E aí E aí E aí e aí é com frio e aí e aí e aí e aí e aí e aí obrigado vai ser movimento nenhum sossegado uma tv smart o menino trouxe um papelão agora dá canal os pés na tv o carro botou aqui só o papelão só atrás estamos sujados e olha aqui robinho ele pega o bote para ver que eles cabem de um che Rodolfo Dinha pra quem não sabe, você quer o que? Rapaz aqui pra quem não sabe, isso aqui é conhecido por reladeira Outro chama frisco Não é não? Mas nem o frisco é banal, tu disse que é reladeira mesmo Ô putaria É o mais invocado, é a reladeira ou o que? Mais engraçado Não, sai do meio né Robinho? Sai do meio pelo menos que você... Você pode tá com o freio Vou levar esse paninho pra enrolar ela Eu também tô Perguntei assim, não tem café assim? Robinho não quer conversa não Não tem minha cama pra ir Não Daqui pra semana que ainda vai chegando em casa Tá um brinco Vai até a pista O de espada já é aqui, até a família não É Amarrar aqui rapaziada, eu já não vou ver Você correu pra cá e você acha que eu não sei virar a mão pra cá não, né? Olha aí rapaziada, agora ficou bom Se eu disser pra você Nós vamos acima de 300 Nesse chernetinho daqui pra lá Olha aí O chernetinho é desmanteladeira No gás, na gasolina e no diesel Não puxar 300 É sim A gasolina e diesel Não puxar 300 Eu vejo Essa aqui tem opção É bom que não emponta, né? É Se faltar um tem outro Se faltar um tem outro É Cê é doido Bora Fala que tal, hein? Peguei uma geladeira Tá amarrada em nome de Jesus Tá amarrada, agora eu falo pra você, viu? O problema não é chegar aqui e amarrar a geladeira O negócio é nós chegar lá O negócio é nós chegar lá com ela inteira, né? É É É Paguei 6 pila mesmo Quanto? 6 pila 6 pila? Vai, pagou 6 pila Adoro que essa muda pra nós Pra nós merendar Vamos lá Foi demais um pouquinho Eles não ficaram naquele coroa Não tem pra lascar, né? Não tem pra lascar, né? É, pronto Não tem pra lascar O céu fica tudo dando aí Da hora Perguntou se eles eram irmãos, Cleitão É São cunhado Parquei da Cunha Engenho É Nada não Os passarinhos cantando Que? Que? Alma Seus pais Não Todo mundo pensando em que não, talvez Pode não gostar, né? Ali é igreja É igreja, hein? Olha, ano passado, foi até igreja, rapaz Você tá louco Dilma na reação pessoal O pessoal também vai cair de moto aí Olha, ele puxa reto E eu com o bicho das com o som em cima, hein? Hum, enfim Vamos lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o que é que eu danço pra você tocar aí? essa gente tava lá, naquele dia lembra não? bota a bateria, bota a bateria olha aí, meta bota a bateria, bota a bateria ó, ia, ia, ia gey ó, vai para que eu te falo o que é, vai para que eu te falo rai Vão estar vendendo o celular O cantor tá aqui, o cantor, bora Vem, vem, vem O cantor tá aqui fora, o cantor Aí Toca, aí toca Se você fosse cantor, eu ia dançar Quem? O meu soubrinho É o Cacó O Cacó é meu soubrinho Com qualquer um porrano, né? É... Existe coisa, imagina, você canta, o maluquinho ali e canta. É mesmo a mim, mas é... É a mesma coisa, eu sou fã dessas folhas curadas sem tocar nela. Vamos ver o cantor, é? Alô, Zão. É não. Muma já cantou bem uns trezentas. Você vai cantar... Cajueiro, cajueiro... O Dio é da onde, meu amor? Já, agora já ia cantar. Puxa que ele canta agora. Deus se lembra, compadre. Para nós também. Para nós. Vamos lá. Vamos lá. Casa branca aí, manda. Que é, compadre? Vai lá pra ser rote também. Mas tá aí, velho? Um porralinho? Já toca de noite. Ele não... Eu não sei mais. Ele só mostra o maior curto. Eu? Perdeu o fato. Perdeu o fato, padre. Eu perdi o fato, padre. Amor, tô aqui no Festival do Sofone. Festival do Sofone. Puxa lá de nós, irmão. Copa o mole lá pra você, irmão. É. Na casa desse tapinho, passa três canas. É. É. Tá marido, cara. É, cara. É. É. Não, ele vem de tato pra cá, ué. Eu não disse, eu vi. É, é. É. Que tato, hein, quando você vai... oi 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 Já bateria Tic 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 Tá me cã arreta Opa, era toda É que é a velha Você é alvo essa pão do vagalho aqui que é esse velho? Eu não Dessas antigas Pra pé que é pra brincar Você tá alinhando pra brincar Não pode, só tem tragar Amanhã eu vou comprar outra. Outra safona? Tá doido. Será que é duas? Será que é duas? Não é? Não, é porque o carro tá dando de graça, safona. Não, vem com essa safona, né? É, bem arrumado. O pai dele morreu e ele não sabe tocar. É? Não, não baixei. Eu vou vender uma safona dessa para quem não sabe tocar e não quer, né? Vamos deixar ela morar lá para que vocês... Ah, ela perdeu aqui. Já morreu de repente.